O que é isso? 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 Eu espero que vocês estão bem. E... O que é isso? Eu acho que... Nós precisamos de cerveja hoje. This evening. Então, vamos acabar com a música. É hora de se preparar. Olá. Tudo pronto? Você está pronto? Ok, vamos esperar até o resto. Es kommen ainda alguns. Seb, join the Discord. Eu vou postar em meu Discord. How to get to the other Discord. Ou bleibmos em nosso Discord? Eu não sei. Porque não tem sentido, E irmos todos mute. Não, eu diria, vamos continuar. Sim? Sim. Então... É... Eu quero dizer que... Eu quero dizer que... Es que... Ah... German Community... Eu vou ver os meus filmes em dia. O que você está vendo? Eu tenho elas na dia. Ah... Então... Eu vou ver... Ele está muito pequeno... Ah, ok. Hel-at-lose-deutschland.de, a número 1. Das war das Geiste, ich hab mit Jack gespielt, Atom, ja? Ja. Naubenseim. Wir haben ihn auf dem englischen Server kennengelernt, ja? Und wir haben nicht gedacht, dass er... Wir waren auf einem tschechischen Server, ja? Und wir haben gesagt, ja, in diesem scheiß Kompon steht mir gar nicht so, das ist gar nicht da permanent. Und plötzlich kommt der, äh, ich habe die gar nicht so mit dieser scheiß Kompon zerstört. Ja. Geil. So, wieviel haben die schon mit dem Server? Pff, 18. Also ich bin... Ich bin noch nicht drin, ne? Ich auch nicht. Ich warte noch, ob er sich die Chat-Lobby noch einmal filmt, beziehungsweise Discord. Ja. So... Hello, Angel of Light. Oder Hallo, wie auch immer. Willkommen im Stream. Das ist ein Bot. Angel of Light ist ein Bot. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf Chatty zeigt es dir halt auch an, wenn ein Bot joint. Okay. Da zeigt es dir jeden an, der joint auch, wenn er nichts sagt. Twitch zeigt es dir ja nur die an, die auch was sagen. Ja. Da... Da... Manchmal rede ich da halt nur mit dem Bots. Und wundere mich. Wieso... Wieso antwortet er nicht? Hehehehe... 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 Hehehe... Äh... Hehehehe... Hehehehe... Heheheh... Hehehehe... Der Bloodluster. Das ist jetzt ein Bot. E aí 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 Eu acho que eu vou fazer o meu Disco-Server, porque eu não sei como o outro server, porque eles estão todos usados. Eu acho que eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Ah, eu acho que eu estou aqui, eu estou aqui em seu server. Não, então vamos lá, eu vou fazer isso, ou? Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. ... ... ... ... ... O que a Alice tem um pouco pouco de jogador, então eu vou depois de a Alice joinar depois. Ou nós vamos nos juntar juntos para a Alice, porque então é o máximo que está chegando. Então, nós vamos nos juntar juntos para os americanos. Bom dia, amarekanski. Bom dia. Então, como está o volume? o mic está ok, o som está ok o jamzy, diga-me agora, está ok não eco, não estranhos porque a última vez Streamlabs me trolou mas eu percebi quando eu assisti o replay um pouco tarde ok, obrigado então, os outros estão já no game mas estamos esperando os líderes porque isso é um organizado comunitário event hey crazy how are you long time no see last time I see you you were streaming fucking minecraft what the hell and I don't like minecraft sorry not my kind of game hope you are good I am good I am good oh 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 hell not enough germans really hey connex hello you sexy beast how's life how's life dreading you type exclamation point multi because we do a multi-stream with serra and we are on the german community server for three-day massacre event oh I am good can't complain yeah I hope you can come back streaming crazy it was always fun I don't want to go to determine now why are so many people on the x on the alley side strange 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 so we're waiting a moment and hope more join actually 20 people is not that much discord looks more axis players than alice so let's see what happens while we're waiting check out my merch where you can buy this sexy t-shirt here this is the cheapest version and it's kind of small it's a medium but it fits even for my daughter so get at least large if you choose the cheap the higher quality ones the size are perfect fits so still waiting he's always playing why is he playing he's cheating i tell you he's a alice well i'm pretty sure he's on axis side so okay i think i chose axis 2 so just for fun and we can play oh my god now he's not here that's funny how he can join right switch team how he get into the game okay anyway ah armor really so yeah i just see alice or already win come on join guys let's see we join this guy crewman yeah hello you have no you have no or you have no vehicle you have no vehicle Ah, zero is on another server, I see. So, I will stay here. 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 Welcome. Sehr schön, ne? Ne, ich mache kein Squad Leader. Meine Güte, bloß nicht. So, ich nehme hier. So, ich nehme hier. So, ich nehme hier. And we play medic. Anaband. I'm pretty sure. I'm pretty sure he's on another server. Wie auch immer. Einfach Tom ist auch okay. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt auf diesem Server ist. Jaja, aber ich sehe ihn nicht. Ah, jetzt hat er es, glaube ich. Mach mal. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt auf dem Server ist. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt auf dem Server ist. Und endlich ist er auf dem richtigen Team. Dann wollen wir erst die Garni noch setzen und dann... Genau, so machen wir das. Wir setzen die Garni, dann wird... Sehr geil. Das finde ich geil für euch. Das finde ich toll, wenn du dich nicht befreit hast. Das ist doch geil. Der überhaupt nicht zufrieden. Der überhaupt nicht zufrieden. Die 20 Euro machen mich komplett nass. Ja. Du würdest mich nass machen wenn du dich ein bisschen leiser füllen wirst. Das ist doch geil. Estilo, como você está hoje? Não vi que você ganasse. Mas eu acho que foi o que foi de John. Faltado. Sim, eu estou bem, eu estou bem. Eu preciso matar alguns pixels. Eu estou esperando o garrison. Sim, aqui vamos. Eu espero que mais pessoas tenham. Porque 12 contra 12 é um pouco estranho. Assim, eu estou bem. Qual o nosso grande mapa? Alright. . . Não, eu quero um MG42. Não, eu quero um MG42. Nossa, masqueine! É caro, masqueine radar... Masqueine lideração. Verso mais uma próxima vez por Z reagir... Ok. Eu gostaria de falar sobre o que eu gostaria de Sam estar aqui, porque ele foi nosso Smeaky Guide, o nosso último jogo do jogo. Então, Sam, bem-vindo. E o que você se lembra? Você está aqui? Não, você está aqui. Você está aqui. Sam está aqui, um um de uma parte 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 de um dos pontos de um de um de uma parte de um. Um um de 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 um. ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que funciona melhor quando você faz isso, então você precisa ir lá dentro? Sim, eu vou ir lá dentro, na verdade. Ah... É legal... ...eis um... ...eis um... ...aí... ... 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 o que está aqui? um pouco de um ataque um pouco de ataque um pouco de ataque é isso nervoso ok vamos lá eu estou esperando aqui se você não tem um um amigo Serar já está no lugar como você ouve está aqui está aqui não, não, não é só eu pensei eu estou com Serar sim, você está com Serar sim, você está com Serar mas no momento, não tem um fogo então você está com o que é? não é? não tem um fogo 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 Come on. Vamos lá. Verdammt. Ok. Ok. Ja, scheiß. Ok. Punkt der Obertschieber ist jetzt in unserer alten Position eine neue Wanne. Gerät, damit Sie sich bitte vermitteln, wir sitzen gemeinsam vor. Und wir haben ja noch am Supply-Stream kapitel. Ein Boot habe ich erwischt. Also, ich will zwei. Oh, also, you'll see the climbing is a bit clonky. Okay, I hope they fix that. Because I have to press space about five, four times. That's not fawn steel. That's a fucking pain. First, you have to stand up to climb. And second, you have to watch to the ground. Which is not fun. Because you don't see your enemies. And I got shot so many times while climbing. This is really... Hell. Another problem is that the teams don't stay together enough. So, you'll see I have to run long ways. Oh, no. Oh, here we go. There's the other guy. Why? Why? Why do they die so fast? Just fucking... At least I have a lot to do. So... So, it's like... Every time... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Não, 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 não. A grenade? Ou talvez um tank? não, não, não. Mas enfim... Não, 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 não. Ah, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não. Vamos lá. this is so silly here we go no ingame sounds that's funny because it's on the same channel Ok, in-game sounds are very low, this is because the mix are quite loud. But, wait a moment, master, better? Better? Oh, what was that? What the hell? No, 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 no. Oh, I can't change. Atom, du bist kein Ehrenwert. Medic, raus. Komm, geh mal auf. Der hintere Tank hat unseren Spawner. Moment. Auf was soll ich wechseln? Nichts, wir sollen raus aus dem Team. Einer, wir brauchen eine Position. Okay. Wechsel dich gleich. So macht das nicht ganz Spaß. Hallo. Ja. Habe ich. Guten Abend. Du willst Spotter sein? Ja, aber willst du Spotten oder Snipen? Okay. Mein erstes Mal. Kannst du mal mit Optionen deine Mikrofonempfindlichkeit zwei, drei Klicks unterstellen? Ja, Moment. Moment. Besser. Podcast da? My recording isn't pickpage. The thing is, still the voice is ingame, so it's the same we are not on Discord, we They are only in-game. So, wir kriegen jetzt nochmal Supplies auf G7 irgendwo, bauen da kurz eine Garnison auf. Und dann werden wir uns, wie gesagt, nach Norden bewegen und da ein bisschen aushelfen. Unsere vorherige Mission wird sein, dass wir nicht nur snipen, sondern halt gucken, dass wir irgendwie die Garnison, die im Hinterland sind, rausfinden und gegebenenfalls dann halt kaputt machen. Okay. 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 Deixa eu ver o que é normal. At least I don't die much. Running sim. Running sim. Irving. Der Rest von team redet nicht mehr. e aí e aí é 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 E aí, já está o Chappell. Lá, não há mais uma camada. Deixe-me, se você se deslizando aqui. Se deslizando aqui, se deslizando aqui. E aí, se deslizando aqui. Agora, o que é? 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 O que é isso aqui? Vamos ver aqui. O que é uma nova observação. Se você não está aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. e aqui é só 6 e aqui é 4, isso é uma equilíbete Eu vou deixar de pensar que vocês são feindes E aí eles devem chegar Eu vou ver com o que você está aqui, para você ver com o que você está aqui, eu vou colocar aqui uma visão. Sim. Podemos ver em direção do norte? Eu não vejo muito, aqui está o bairro e os bairros e os bairros, não é muito mais a ver. Feind auf Marka, bewegt sich mal in Gehschütze. Sitze hinter der Hecke. Auf dem Marka irgendwie eine Spawnmöglichkeit haben. Ja, ist genau hinter den Dächern. Schwer zu sehen. Ich gehe mal ganz hoch. Okay, mach mal. Sieht besser aus. Und gleich nehmen wir weiter. Siehst du da hinten? Ja. Bewegen Sie sich aber bitte. Da ist direkt Nord im Haus. Vor uns ist einer rein. Alles klar. Auf dem Marka, siehst du den Marka? Weiter links, diese Gasse. Da laufen wir ab und zu weit schon lang. Ja, genau, da ist er hergekommen. Okay, guck mal, komm mal zu mir. Komm mal auf mein Fenster hier. Wo steckst du denn? Ah. Also nicht das jetzt, sondern das ist in der Mitte. Das ist in der Mitte. Da kannst du da besser die Gasse sehen. Hier, das hier im Flug. Gerade zu. Da kannst du die Gasse ganz gut rein sehen. Wenn einer langläuft. Okay. Ich hoffe, dass es vielleicht ein guter Spot ist. Da ist Feuer vom Dachstuck. Zweite Reihe der Fenster. Oh. Okay, dann schiesst du also Feuer frei. Das ist absoluter Feuererlaubnis. Äh. Verfehlt. Bewegen sich immer noch da im Dachstuck. Ich glaube, wir müssen nach Sackenbridge versetzen. Ähm, jetzt so. Escape drücken. Relief deploy oder versetzen. Okay. Und dann bei Sackenbridge Spore. Sackenbridge gar nicht zerstört. Wir starten im HQ. Lass mal gleich Supplies ab in Mojo. Lass mal Supplies ab hier in Halloween Farms. Lass mal gleich ein Backup der Probier bauen können. Wenn du jetzt zurückkauen. Ist Kacke. So, du bist hinter mir. Kommst du mit? Ja, komm, komm, komm. Baust du die jetzt schnell? Ich gehe mit Atom-Schamaporen-Kreisungsweg. Snipen, Leute. Jo. So, wir suchen uns jemand eine schicke Stelle. Irgendwann an der Mauer. Wir finden die noch ein Stück vor. Oh. 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 Scheiße. Ja, voll, komm. Gehen wir noch kurz lang? Nee. Die werden sich versetzt haben. Also, wenn wir nicht, wie werden wir, hätte ich mich jetzt versetzt. Wir versetzen uns wieder nach, äh, was ist jetzt, F4 an die Garnidion. Ja, okay. Wir gehen von da aus, dann, äh, versuchen wir uns erst mal in die Garnidion. Richtung Südlast zu setzen, also nicht mega weit. Aber das soll hier erst mal aus der Feuerzone rauskommen. So. Hat ein Panzer wirklich bei uns geschossen? Klingt da nach, ja. Er steckt ein. Äh, 231, direkt beim Marker. Äh, oder ist das unserer? Das sieht aus wie ein Panzer, der im Graben ist. Da, wo die Explosionen sind. Ja, genau. Ach so, hier hast du den Zeichnal klar gemacht. Wir gehen hier erst mal unten schnell die Garnidion aufbauen. Okay. So, hier. So, wie ist das? So, hier? Das ist... Okay. So, hier verstanden. So, hier, ich kann das. Hier, ich habe hier. Oh, hier, ich habe hier. Oh, hier ist das, was hier. Oh, hier. Hier, ich bin. Oh, hier, ich bin. The wegg, die sich hier. Oh, hier. Ich bin das. Oh, hier ist das. O que você acha? Apenas, o que você acha? O Panzer está aqui, está aqui. Ele não entra em frente e não retrasa. Nós vamos nos levar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, aqui é o que a observação está no meio que os observar. Então, eles vão chegar ao meio que o observar. Então, eles vão chegar a um norte. Então, o I-5. No mais, por favor? I-5, o I-5. Então, o observar. Então, eles vão chegar ao meio que os observar. E aí Aqui, vamos lá, aqui no Bucca, tem uma boa deckação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está o Spawn, com os servos marcos, estão aliados por aqui. Por isso, eles vão chegar, então, quando eles começam a ter green. Muito provavelmente. Então, se eles não estão fora de Spawns. Mas eles vão... Links, links, links... Ele está aliado, está aliado, está aliado, está aliado, está aliado, está aliado, está aliado. Ah, eu estou lá. Eu estou lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 15 segundos vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, no, please, no arty. Das feindliche Arte, wie die da runter geht. No, zu spät. So, rally steht, wie gesagt, die Quark hier vorne. Dann guckst du mal in den Schrank, ob das... Zehn Sekunden. Steht ein scheißfeindlicher Panzer, Alter. Beim Orker. ... ... ... ... ... ... E aí Ok Ponser auf 76 Geht Richtung Und down Ach so, wir sind Wir haben heute einen feindlichen Scharfschützen bei Ter Green Ja, Ponser direkt beim Ready Spawnen und sterben Ich spawne dann beim H4 Oder soll ich bei AA Battery Oh ja, naja, naja Es ist so bei B3 Wir müssen warten oder wir spawnen im südlichen Hakunenlauf nochmal Also, keine Ahnung Hey Grimgorki Ok, wir starten vom südlichen Hakunenlauf Die kommen nicht aus der Tasche, die sind zu böse Ok, ich bin hinter dir Kein Problem, solange wir gewinnen, ist alles ok Versetzen wohin? G G4 ist das Ok Ok Und von da aus werde ich auf jeden Fall mal in Richtung Süd nochmal gehen Die anderen Ressourcen nutzen, die da sind Um nochmal eine Galilion aufzubauen Ich wünsche mich, wenn du mich bis zum Fluss begeisterst, den Rest krieg alleine Gerne auch frei rumschießen oder du kommst mit Allein gesagt, das ist nur eine Laufsimmulation Ja, das ist ok, ich komm mit zum Fluss Ich warte hier Waren gerade wirklich viele Leute hier Achtung, ist er unter Feuer Komm mal auf, ich bin gleich weit, warte mal Ja Ja Okay Ah ja, selig Keiner als die Der Tote mal Ja, vielleicht doch besser, wir sind mal unten im Süden abgelaufen Ja, da wäre es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger gewesen Da ist schon wieder irgendwie ein Panzer Ich gehe mal ein bisschen Richtung West Oh Ich setze hier gleich ein Ready, warte Okay Also, hoffe, dass ich es schaffe da über die Wiese Ja, warte, warte, gleich habe ich es Ich bin durch die Wiese erstmal durch und zickzack Außenposten wird gebaut Ja, 15 Sekunden Ja, 15 Sekunden Was? Oh Das ist ein Feind, die noch hinter uns Ich nehme schon Ja, habe es gemerkt Alter, verdammt die Scheisse Zu langsam zu umwerfen Ja, das ist einfach zu heiss da Und es ist einfach schlimm, dass keiner Also, wenn du auf die Karten guckst, irgendwie Also, die Garnison werden offensiv gebaut, aber keiner Ja, keine defensiven Das ist Ja, genau Oder auch überhaupt als Backup So, dass man irgendwie dann nachher nochmal reinkommt, weißt du No Das ist ja ein Problem bei vielen Runden Dass alle immer nur nach vorne pushen, aber die Deckung vergessen Beziehungsweise, an sich ist es nicht mehr unbedingt wichtig Also, guck mal, wir müssen jetzt die Battery verteidigen Und Tier Green angehalten Selbst wenn jetzt alle auf Tier Green werden und da die ganze Zeit nicht vorwärts kommen Solange wir keine Vision haben Und wir sehen halt, AA-Battery wird angegriffen Können wir uns jederzeit zurückversetzen, weißt du Die Spawn-Möglichkeiten sind das hauptsächlich Aber ich möchte ganz viele Leute, selbst wenn sie quasi Spawn-Möglichkeiten haben, sehen halt auch nicht, dass sie mal zurücklaufen müssen Ne, die meisten raschen einfach nach vorne und vergessen die zu verteidigen Und, naja, verteidigen ist auch manchmal ein bisschen langweilig Aber solange du die Region hältst, bist du ja immer noch im Vorteil Naja, das Ding ist halt auch, dass, ganz oft siehst du es auch jetzt eigentlich Es ist das selbe Konzept, du siehst es von Ruined Farms über Sunkenbridge Also alle Garnisionen sind da oben, halt in einer Linie Selbst wenn es jetzt im Zickzack wäre, die Spawn-Punkte werden die halt so quasi immer in einer Linie zum Objective Da kommt kaum einer auf die Idee, wirklich mal an einer abgelegenen Stelle auf der Karte, wie dir jetzt hier beim Observe-Marker Wo ich da gerade hin will, mal so eine Garnision zu bauen Dass du einfach, wenn die dich so hart ficken die jetzt da oben gerade Weißt du, dass du einfach aus der Seite mal kommen kannst oder halt irgendwie flankieren kannst Ist halt einfach mega notwendig so Ja Was ganz oft halt auch irgendwie, also du brauchst einfach viele Spawn-Punkte Du musst mindestens fünf, sechs Garnisionen oder so auf dem Feld haben Und halt auch gucken, dass die halt am Start sind Ähm Ich glaube viele warten auch darauf, dass der Commander irgendwie sagt Mach da, mach dort, Garnisons, Spawn-Punkt und so weiter Ich weiss jetzt nicht, wie dieser Commander ist Ja, ist schon ganz gut, aber das Problem ist halt entweder hast du so eine mega verwissende Leute halt so Die Gesetzergeräte angekotzt und wissen, wenn es irgendwie nicht klappt Was meistens aber daran liegt, dass du halt so oft auch Leute hast, entweder Squat-Lieder oder Leute in Need Squats Die halt nicht machen, was sie sollen Und dann verzögert sich das alles, weißt du, also du jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, alles was für das Team richtig ist Du hast ja die richtige Einstellung, weißt du, ich könnte sagen, du halt hier als normaler Infantrieb, was ich jetzt häufig mache Für den Unterstützer, hey, einfach gleich nochmal rein spawnen Weil du hast die Supplies für die Garnison, dass ich gleich eine neue bauen kann Dass man halt alles im Reibungslust funktioniert, dann kannst du recht schnell alles machen Aber wenn das halt nicht der Fall ist, dann verzögern sich das oder die Kräne funktionieren nicht Und deswegen ist es halt ganz oft so, dass andere Leute, die gechillter sind, meistens gar nicht mehr so viel sagen, weil sie wissen halt, es funktioniert nicht Ja, das ist das Problem, ja Ich spiele viel auf dem UK Tactical Server mit meinen englischen Kumpels Und die meiste Zeit sind wir am Verteidigen, holen viele Verteidigungspunkte und eben, errichten halt Garnisonen und Spanpunkte Ist, naja, ich meine, du hältst in der Regel 20 Minuten lang den gleichen Punkt, auch wenn nichts passiert, aber zumindest ist der Punkt gesichert und jeder kann das bahnen Und dann rückst du vor oder an einen anderen Punkt und machst da weiter Viele Leute sind einfach zu ungeduldig Absolut, absolut Stimme ich dazu Obwohl ich sagen muss halt, wenn nichts passiert, dann musst du tendenziell auch nicht verteidigen Also das ist meine Philosophie halt, wie gesagt, wenn du jetzt genug Spanpunkte hast in der Nähe von den Objectives Also nicht nur eins mitten drin, wo, wenn der Feind reinläuft, in den du die Strongholds, deine Garnison gleich weg ist und du ihn nicht mehr reingekommen hast Dann musst du natürlich dastehen, um den zu verteidigen, wenn das gerade so der Fall ist Aber ansonsten, wenn du da zwei oder drei Garnisonen in die hast, du siehst, hey, der Feind fängt an peppen Dann kannst du halt sich versetzen, weißt du, und solange kannst du halt Druck machen in der Offensive So, also funktioniert tatsächlich ganz gut Der eigentliche Cap-Sektor ist ja auch, wenn du jetzt mal auf die Karte guckst, das ist jetzt von Sunt & Richards Beispiel Das ist ja das, was jetzt eingeraten ist, so weißt du, also du kannst ja da durchaus quasi Du musst halt nicht immer die ganze Zeit auf dem Punkt sein auch Was nämlich ganz auch ganz oft passiert, das im Ehrligen mega oft, das merkt mich eigentlich auch Dann mal kurz vor uns ist, glaube ich Dass die Leute dann sagen, hey, du musst unbedingt in den Hardcap-Bereich, weil... Du bist ja schon die Garnison, scheiße, warte mal hier, warum halt? Weil die Leute dann halt sagen, nee, sonst käppen wir nicht schnell genug und so, das ist halt auch Schwachsinnig, weißt du? So, du musst halt eigentlich ja auch die ganzen Sektoren außen rum sozusagen sichern Und das ist zum Beispiel meine Meinung, wenn man nicht jetzt zum Beispiel einen Scotland oder R Und wir sagen, wir fangen Wirtschaft gerade verteidigen Und BE4 oder was ist das angreifen müssen, dann muss man auf die Karte gucken Die Linie quasi, zwischen E und F, die ich jetzt markiert habe Ich würde mein Squad da irgendwo rumrennen lassen, nach Spawn suchen Und sobald wir antreten müssen, musst du eigentlich nur über die Linie rüber, in die F-Linie Dann greifst du an und sobald du wieder rüber bist in die E-Linie, verteidigst du Also du kannst schon recht flexibel sein, man muss halt dich die ganze Zeit mega auf den Punkt hängen Ja, ist jetzt natürlich hier mit so wenig Leuten auch ein bisschen schwieriger Wenn der Server voll ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher Wie wenn so wenig Leute drauf sind Ja, ja, klar, klar, absolut, also umso mehr, umso besser Feinde voraus, feinde voraus, äh, 80 Grad vor sich War ein Einzelner, ich glaub, der hat uns registriert Ne, hat er nicht, hat er nicht Hier am Ende der Wiese, ich meine, ne, da ist er Da ist er, da ist jemand da links Hat man uns noch irgendwas verloren? Könnte hinter dem Gebüsch hier sein Was markiert das, links weit? Nichts zu sehen Ist er gerade abgelaufen Ah, sehen Geh mal hier vor Hast ihn? Ja, ich hab ihn gesehen, nicht getroffen Ist ein Außenposten, sehr gut Warte mal, kaputt Außenposten zerstört Hier ist er, da links, 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 links Hier ist er, da links, 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 links Der ist jetzt, siehst du, am Zaun? Sehen, ja, aber Ist grad hinter dem Gebüsch Der ist genau auf dem Marker, komm zu mir, komm zu mir, du siehst ihn von hier Da ist er auf dem Marker Oh, siehst du direkt hinter ihm Also ich ich hab ihn auch, falls sie nicht schießt, aber schieß Aber, schieß Auch hier gibt ihm Spaß Der ist da im Graben, am Kriechen O que é o que é? . 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 para o que você está no sentido Eu vou entrar. Na ja, do Marker, não se veja aqui. Ele está mais longe. Ok, olha só. Eu tenho aqui de vista de 154 a 100. Olha só, você tem um o meu observador. Você pode ver o meu observador? O que é o norte? Você pode ver o meu observador? Espera, eu vou pegar um o meu observador. Eu vou pegar um o meu observador. Eu vejo. Eu vejo um o observador. Muito obrigado. Um ao lado. Para o follow, Celtic Spirit, obrigado, apreciado. 3,57, eu vi um pouco mais. Moment, você tem uma boa mão. Muito bem. Ele está lá direitamente no bunker. Você vê ele? Direito perto de você. Aqui no Bunker, o que eu conheço, sim? Eu não vejo nada, senhor. No húgel está ainda no Bunker, no Bunker. Direito no Bunker. No Bunker, no Bunker. Então, de mim, no Bunker. Ok. No Bunker, no Bunker. Não, pode não. Eu sei lá de do o seu Fenster. Ok. Eu estou aqui no I6. Eu estou aqui no I6. Não, 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 não. O Celtic Spirit... Ah, já está aqui. Não, eu só vejo o Bunker... ...não da minha posição, onde o Panzer está. Do que... Nós podemos ir para o estrado, mas um pouco mais lá o campo... Não temos o Attack Marker... Ah, não. Sefre, se está aqui. Sim, não é só. Então, não é só na frente aremos, mas aqui. Eu acho que eu estou com o Sniper-Gerriff não se confessa, mas com os empregos. Eu também não. Ah, agora vamos. Vamos lá. 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 Na vorn da, na ómen sie. Da stehen né! Auf dem Marker. Marker, kannst du mit Hier wegmachen? Stell dich hier so ein bisschen leitlich, neben den Sanktuck, hier ich stehe. Von hier auf der Seite zu dir. Ah, ok. Da sie auf dem Marker. Hat mich glaubt gesehen. Na, wenn da zu neuer kommt mach ich es dicht. Ah, isso é alto. Acabou. Então, a música é sempre mais leve. E aí, você pode ouvir isso agora? Sim, chancy. Bem-vindo. Como você vê, ganhamos. Legenda por Sônia Ruberti 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 New ammo Oh, I see Sarah He has very nice hair Thank you, can you go right back to me, please, I need to go back to the front I need to go back to the front Should I start again, or what? Yes, exactly, you have to go back to the front You are too far, Chef, but ok So are you waiting on the front Or go back to the front Erdscheune, Erdscheune, go back to the front So, understand Erdscheune 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 So, for some reason the communication channel is very loud O que é isso? Então eu vou voltar para a Arri e vou colocar o absurdo marco com a Arri. Você vê isso? Isso é engraçado. Bem-vindo, Jamsie. Ah, o que diabos? Ok. Você pode ir para o pessoal, você pode ir para o pessoal. Ele vai para o pessoal. Então vamos nos girar de direção de Schien. Vamos nos dar para o pessoal possível. Para as marcas, que estão em torno a melhorar. A kunne a nossa flanque, não é uma vez mais na hora. Para a gente passar por mais uma rua. Em direção de baixo? Mas, tu, 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 tu. Tu, 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 tu? Eu vou tentar acessar, então eu vou tentar acessar. Então, eu vou tentar acessar. Ok. Eu deixo aqui, antes de eu estar aqui. Então, eu vou tentar acessar? Não, eu vou tentar acessar o campo, que o possível que o que está acontecendo aqui. Sim, sim, às vezes é um pouco... A sua posição que você quer ir, é muito importante. É, ok. Jemsi, você pode se juntar. Sim, eu não. Nós estamos no German Comunity Server No. 1. Sim, eles estão lá. Eu vejo que eles não estão lá no bão. Eu vou tentar acessar, então eu posso acessar. Ok. Naquele bão, naquele bão? Ah, não, não. Isso foi antes, a cruzinha. A cruzinha. Ele está lá agora, ou? Ele está lá, exatamente lá. A cruzinha, goza já! Esporra, o mais um pouco mais além... Gira agora em um pé, um um pouco mais baixo. Ok. O primeiro� em frente. Ach, está bem fácil. Agora mesmo. Será que não é ruim? Vou voltar para um novo. Não vou citar com a fãs do mundo. 1099 metros Você viu como ele foi Oh Ok Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. É tão difícil vermelho, os inimigos vermelhos. Eu estou sempre perto... Aqui é um MG. É tão difícil vermelho. Ainda estou aqui. Ainda estou com o céu. Es está ali. É só um... É a parte do céu. É a parte da, ou é ela não está? É ela ainda está. Ela está ainda está. Ok, ok. Eu vou a abrir. vamos lá então o que é bem? a gente já está muito bem então... o que eu quero dizer? o que eu quero dizer? eu quero dizer vamos lá para o arty eu quero dizer eu quero dizer o que eu quero dizer então o o 15 segundos. Eu sei lá, eu vou te dar uma bagagem. Estes sonhos foi incomodado, Jesus, eu preciso de ter um bensado. Não posso te dar o bensado, mano? Deixa eu também. Eu vou te dar meu bensado! Você já está batendo? Estar você está em alguém. Estar aqui no ponto. Estar com as leis das Pernas. Asseine. Bear Closed, Asseine. Нéan, vem lá. Ok. So, hör mal. Ich hab den Außenpassten agora. Nós vamos lá para o norte, Leon. Eu acho que ainda tem uma Spawn-moguficiência. Tem um rote-holzinho ou um pouco mais norte. Isternfeld, não é? Isternfeld. Isto, não é. Isto, não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Vamos 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 lá. Abel Alps Mundraker Aty bitte ausrichten. Jawohl. 1,263 Meter. 1,263 Meter. Warte, 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 warte. 7,03. 7,03. Jawohl. 703 ist unterwegs. 門, eu acho que não tem mais que se torna o ex-rangeria, se torna o seu primeiro aguanto, você tem todo o meu ponto. Pois ele conseguiu sua conta, que não tem mais nada. Bem, você tem vôos. Você tem vôos? Se torna o meu celular. Se torna o celular. Se torna o celular. Devo ver a na primeira carreira da minha internet. Então, pode ser mais o celular. Ou se torna o celular. O que é que é que está aqui? Sim, sim. Por favor. Nós precisamos ir para o 7-Sport. Passa a primeira vez. Você está morto? Eu estou aqui. Não, eu estou aqui também. Ok, muito bom. Eu estou aqui. Tudo bem. Está dentro de você. Claro. Vamos ver a primeira vez. Passa a segunda vez. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Você pode colocar o marco na terra? Você sabe o que? Eu estou aqui. Olha o marco. Entferno? E... 1037 metros. 1037 metros. 1037 metros. 1037 metros. 1037 metros. 1055 metros. 1055 metros. 200 metros. 1015 metros. 10 talkin. 1068 metros. 10 as 1475 metros. 104 metros. 1180 metros. Eu vou te dar um pouco. Não, eu vou te dar um pouco. Não, não é muito. Então, eu vou te dar um pouco. Então, eu vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Eu acho que ele tem aqui. Então, eu vou te dar um pouco. Então, o maior problema é que você sempre tem a correr. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco... E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. já eu posso ser um pouco a um pouco da karta ok já vizão mais nunca mais um pouco que você será mais fácil o que da semana sabemos eu șurpe 40 horas E aí 2 3 4 5 5 5 6 6 8 5 E aí Ah 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 Então, vamos lá. Olá Bem-vindo Ei, diabos Olhe esse pleb Sim, sim, sim Eu sou um pleb e orguloso Só falando Mas eu tenho certeza que você conhece isso já Na verdade, é um pouco difícil E aí 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 Te fizesse Hoje Vejam bem Feliz E aí Tenho Ah Poole boy Ah Ah Ok 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 984 984 766 You see, I got them I'm not down Ok Now I am down That's not good Still the same mark 20 seconds really Yeah 766 Sorry I'm 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 For some reason I can't see anything here Too much smoke Too much fuck Brewtoys Welcome Hello 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 Five 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 Hilt Five 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 Cheers Chopin Chat Não, 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 nein, por favor. Still alive? Come on. Oh, não mais bandages? Ah, tá? Auf 10, 20 Grad, rennt einer. Norte? Ja. Wenn wir da da, sehr gut, dann setzen wir gleich die Supply-Sendung, wenn man feins ist nötig von uns gerade ein bisschen Bedingungen, wir werden nicht schießen. So lange nicht notwendig. Okay. Okay. Das war ein bisschen ein Rambler. Spawnen wir jetzt beim Rally? Nein, 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 nein. Drei mal. Ja, schon okay. Oh, jetzt warte. Wir warten noch kurz. Oder ihr wartet noch kurz. Ich gehe mit. Alter. Hier war ein Feind. Ich habe ihn in Gottland gewischt. Aber da ist Gottland noch einer. Da ist Gottland noch einer. Da ist Gottland noch einer. Der Ausbruch ist schwarzer hoch. Achtung, der Ausbruch ist schwarzer hoch. Wir haben die letzte Ghani bei Eastern verloren. Hinten rumgelaufen. Wir haben die letzte Ghani bei Eastern verloren. Hinten rumgelaufen. Schätze ich respawnen wegen Supplies? Oder ist es egal? Ähm. Respawn mal. Wir spawnen hier auf uns selbst. Die Leute die hier sind. Das soll nicht gesehen werden. Wer war hier immer. Oh. Na. Too late. Wir haben immer noch keine Ghani. Die ist dann. Wir wissen 1032 Meter. Wir haben eine. So. Äh. Runter. Kopf runter. Also abgedruckt. Soll ich so bald regnen? Ne. Wir machen wir gleich näher dran an Eastern auf. Die sind südlich von Eastern. Südwestlich sogar. Da steht sogar ein Tank von denen. Die haben uns westlich haben wir umlaufen. Und haben wahrscheinlich südlich eine Ghani. Tank steht auch. Tank steht auch südlicher. Ja. Ah. Look's bad. Not that good. Don't like it. Mas vamos ver A 90 Ok Ok No way Too much enemies Leader Didn't saw it I'll go ahead I'll go ahead I'll get another attack The infantry infantry is behind the artillery I'll go ahead I'll go ahead Yeah I'll go ahead I'll go ahead Soll ich da schnell spawnen? Ja, jetzt muss ich auf Insta die AT-Boss jagen Das war gut Então, vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Não, vamos ver... Isso não parece... Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Um abraço e um abraço e um abraço de mim. Você vê o nome, Sarah, underscore, TV. Você não pode abrir o browser e... Ok, talvez ele seja um pouco pequeno. Just join his stream. And give him some love. Oh my god. Oh my god. Wait, wait, wait. Yeah, yeah, yeah. I see, I see. Oh my god. Here we go. Okay. Ah. Here is a German streamer, but he speaks very well English, so don't be shy. Nice. Thank you very much. Good job. Oh. Holy shit. Oh my god. Where is my team? So, as I said, the plan was to play together in the same team. But, you know, things happen. What the fuck is this? Oh, it's our machine gun. Okay. Feel better now. That's where I came from, right? Alle in the Canadabregen, please, we are in the G-Reihe. Jeder who outside stands, is currently a Reta, because he has a music that has. So, we are gonna go in. É isso aí, é isso aí. Agora é que todos se concentraram no âmbito. E um pouco pouco comunicado. Ah... Ah, come on! Really? Ah, that was bad. Ah, that was so bad. Okay, so, I quit for today, thanks for joining, I love you all, guys. I go back to Xero's channel, support him a bit. It would be nice if you support him too. Give him some love, he's a pleb. He don't know he's a pleb, so, we have to tell him first. But I'm pretty sure, soon he knows. Thanks for joining, and see you.